Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delors Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus, que sou eu Eu não vou pensar Que Deus, que sou eu Eu não vou pensar